O Pablo não tá com vontade. Não? Vem! Eu acho que o Pablo não me ama. Vem, cachorrinho olhando. Mas como? Como assim ele não tá com vontade? Ele não te ama. Vem! Exatamente, mana. Vem! What are you talking about? Vem logo! Porque depois de todo esse tempo... Olha... Escuta. Não! Ai, garota. Obrigada, Pablo. Você tá bem? Claro. Não. Desculpa, eu tô nervoso. Não me diga, nem deu pra nu... Não, perdão. Ah, o que eu disse? Bom, eu... Eu vou dar um pouquinho de privacidade pra vocês. Eu tô indo pra longe, longe, até o piano. Senta aí, vai. Olha, eu... Eu... O que é que eu vou falar? Alicia, eu gosto muito de você. É sério? Você quer namorar comigo? Se eu quero o quê? Você quer namorar comigo? Se eu quero ser o quê? Minha namorada. Sim, eu quero. Eu... Eu posso te dar um... Pode. Não, 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 não! Eu abro! Eu abro! Eu abro! Solta ela, carneirinho! Eu tô de olho em você, hein! Peraí, eu tô aqui! Eu tô aqui, hein! Já pode ir embora, guarda-costas. Muito bem. Oi? Quem é a senhora? Ana Leal. E você? Eu sou a senhorita Sarai. Muito bem, senhorita Sarai. Em que posso ajudá-la? Por favor, leve as minhas malas para os meus aposentos. Sabem quantas bactérias são transmitidas através do beijo? Oi, oi! O que essa menina trouxe aqui dentro? Pedras? Vem, vem! Vamos brincar para você ir para o banheiro. Vai, corre! Corre, cuidado, Sete! Oh! Que esse animal não se aproxime de mim. Fiquem sabendo que os animais transmitem todo tipo de doenças. O cachorro, menino! Ah, é o Sete. Eu não perguntei o nome dele. Eu pedi para ele não se aproximar. Sete, vem. Vem, Sete. Você poderia parar de me encarar? Meu nome é Sebastião. E você, qual o seu nome? Eu sou a senhorita Sarai. Estava muito bom para ser verdade. Alguém poderia me dizer onde ficam meus aposentos? Sim, poderia esperar uns minutinhos aqui, minha cara senhorita Amarilim. Sarai. Sim. Por aí, por aí. Um segundinho. Quem é essa? Eu já falei com o comandante. Vamos para Houston agora. Lá tem o melhor médico do mundo para atender o seu tio. Tudo bem. Não podemos deixar isso passar. Pode entrar. Senhor? O que foi, Ana? Você não deveria estar olhando a Alice? É, isso é outra coisa. A gente estava comemorando porque os dois... Como assim, outra coisa? Não importa. Já são namorados. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já estão namorando, tranquilo. A segunda coisa. Eu vim dizer uma coisa. Espera, eu vou falar com esse menino agora. Senhor, quem é essa tal de senhorita Sarai? Meu Deus, perdão. Tá, tá. Sarai, Sarai. Quem é essa? Esqueci. Eu esqueci de dizer. O quê? Eu sinto muito. O senhor ia me dizer o quê? Sarai? Sarai. Sim, Sarai. Quem é essa senhorita Sarai? Exaltada, toda cheia de coisas. Na verdade, os pais dela eram amigos nossos, da Estefania e meus, tá? E agora estão se divorciando e me pediram para que eu, por favor, cuidasse da senhorita Sarai por uma curta temporada, sabe? Conhece ela. Óbvio. Porque ela faz umas caras e bocas, umas poses. Umas poses? Ela faz umas poses de grandeza. Muito palhaça. E provavelmente ela... Claro. O quê? O senhor disse, deixa a menina ficar lá em casa, porque tem a Ana lá que vai cuidar da senhorita Salaminho, né? Não, peraí. É Sarai. É Sarai. Salaminho, Sarai. No final é tudo igual, é grego, tá no mesmo? Não, é hebraico, na verdade. Ai, olha só, é hebraico. É, é hebraico mesmo. Ana, ela faz caras e bocas, é a Sarai? Vai lá conhecer, vai. Eu já conheço. Pois então tá me perguntando o porquê, além de ser igual a uma adulta e tem uma obsessão por higiene, senhor. E como se não bastasse, o Sebastião ficou todo boquiaberto. Você tá bem, Sebastião? Somos marcianos como os amigos da Manoela. Quem é? Uma feiticeira. Porque ela encantou o Sebastião. Peraí. Clones, luz, essa é a Sarai. A senhorita Sarai. Eu sou o Alex. Eu sou o Guile. Eu sou a luz. Que nojo. As mãos das pessoas são cheias de bactérias. Bactérias? Boa noite, senhorita Sarai. Eu sou o Fernando Lascurã, amigo da sua mãe. É um prazer conhecê-lo, senhor Lascurã. Agradeço de antemão que tenha me recebido em sua casa. Ah! Bruno, que bom que você chegou. Qual quarto nós temos disponível para a senhorita Sarai? Caramba, senhor Fernando. Um, dois, três, quatro. Todos estão ocupados no momento, mas a única opção é que a men... Desculpe, a senhorita durma no quarto das meninas. O quê? Não, não pode ser. Eu vou aceitar. Mas antes, o quarto deve ser desinfectado. Bom, acontece que a desinfecção vai ter que esperar. Bruno, cuide para que a senhorita se acomode, por favor. E, Ana, o cavaleiro Pablo já vai embora. Ah, mas ainda falta uma... Ele já vai. Com tantos novos integrantes, preciso reforçar minhas regras. Com licença. Sim, senhor. É sério, é? Pablinho, vem, meu amor. O que é isso? A Sarai é muito chata. Uma mala sem alça. Quer saber? O quê? O quê? Nós vamos fazer todas as travessuras do mundo. Sim! Sim, o quê? O que está acontecendo aqui? Escutem, escutem. Comportem-se. Crianças, comportem-se. Entenderam? Sim, Ana. O que mais falta nessa casa, Ana? Sete crianças, uma da minha aristocrata. Uma da minha? Sim, sim. Tem o cachorro, uma menina punk e uma adolescente que fica presa pelo aparelho. E não esqueça da cozinheira quase extraterrestre, um mordomo gago, um faz-tudo boxeador, a ajudante de cozinha que sai nas revistas. E uma babá. Uma babá maravilhosa. Nessas semanas, você tem me olhado de uma forma diferente. Ai, olha só como. Fala. Você me olhou com menos ressentimento. De uma forma mais amigável, mais direta. Ah. Com esses olhos verdes espetaculares. Com o seu sorriso, que é muito bonito. Obrigada. Obrigada pelos elogios. E olha como eu já tinha dito, o tempo ajuda a curar as feridas. Embora... Não, 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 não. Se anime muito, por favor. Não, senhor. Ainda falta muito para cicatrizar. Tá bem. Eu sinto muito. Obrigada. Ah, mas... Eu quase esqueci de uma coisa muito importante. O quê? Ai, que sorriso bonito. Parece... Parece de ator de anúncio de pasta de dente. Nossa, o senhor tá bem bonito. Mais bonito. Ana, eu quero que você veja isso. Isso é... A sentença de divórcio. Pois é. Esse documento diz... Que a Isabela e eu estamos oficialmente divorciados. Ai, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Seu Fernando, que bom. Pois é, pois é. Ai, que bom. Nós fechamos esse capítulo das nossas vidas. Ai. Ai. O que é que foi? Não consigo respirar. Ah, perdão. Desculpe, desculpe. Não fica longe. Não vai embora. Não, não, não. Continua. Não, senhor. É que isso... Isso não pode acontecer. Não, não. Ai, Ana, essa frase você já usou. Não, senhor. E nesse mesmo lugar... Não. Nesse lugar... Onde começou a nossa história de amor. No dia em que você bateu no meu nariz, lembra? Sim. E essa foi a primeira vez que eu vi o seu rosto bonito. Onde nós ousamos... A nos beijar. Não se afasta de mim, Ana. Ai. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Não importa, não importa, não importa. Não, não, não aconteceu nada. Quem é o chato? Quem? Come o presunto todo, Sete. Tira daqui esse foco de infecção. Não é uma foca, é um cachorro. Ai, mas o que que é? O que foi? O que que é? O que que é? O que aconteceu? Ai, meu Deus. Ela parece que tá em transe. O que vamos fazer, senhor? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ela é muito escandalosa. Fica tranquila, fica tranquila. Calma, filha. Fica calma. Espera um pouco, Sarai. Calma. O que foi? Por que estão gritando assim? Nossa, menina, parece que estão te matando. Calma. O que foi, cachorros? Não, crianças. Crianças e cachorro. Crianças e cachorro. O que que houve? Ih, menina. Vamos sair daqui, parceiro. Vem aqui, vamos. O que que vocês vão fazer? Voltem aqui, expliquem. O que foi? Você sonhou com um ataque zumbi ou o quê? Sarai, você tá bem? Mas é claro que ela não tá bem, senhor. Que pergunta? Sim, sim, claro. Tem alguma coisa doendo? Senhorita Sacis. Sacis. Senhorita... Senhorita Anaís. Ela não gosta de gritar. Será que ela é alérgica à salipa do sete? O que foi? Sarai! Alguém já morreu de tanto gritar? Vamos, luz. Sarai. Sarai, o nome dela é Sarai. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Tranquilo, filho. Tá tudo bem. Nós ainda não sabemos. Não sabemos. A gente sabe por que a Sarai está gritando, papai. Por que, minha filhinha? Por quê? Porque o sete lambeu ela. O quê? Sim. O cachorro me lambeu. E é por isso que tá gritando tanto? Chama de senhorita, de senhorita. Ela se chama senhorita Tatis. Senhorita Tatis? Sarai. Perdão, Sarai. Esse cachorro está cheinho de germes que agora estão vivos no meu rosto. Coitadinha. Eu vou ficar doente. Calma, menina. É muito pouco provável que você tenha contraído uma doença através da pele. Isso quase não acontece. Senhorita. E olha, é preciso entender que muitos dos vírus e bactérias caninas não atacam os humanos. Senhorita. Não, meu amor, não fala assim com ela, não. Ela não é humana. Então, Sarai, o cachorro do sete foi vacinado e vermifugado. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, eu juro. De qualquer maneira, eu tenho que desinfetar meu rosto. Vou ter que me lavar durante horas. Pois é. Ela é um pouco obsessiva com a higiene, mas está aqui de visita. E vocês devem tratá-la com educação, filhos. Como o senhor quiser. Aproveitando que estamos todos aqui juntos, vamos de uma vez falar sobre a viagem... A viagem do Diego e do senhor. O quê? Como assim? A viagem? O que é? 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 É, então, o seu Santíssimo Pai vai explicar o que vai acontecer, porque nós temos que preparar uma coisa bem irada, bem, bem excelente, surpreendente, eu diria até impactante. Aproveitando o que aconteceu, eu estou aproveitando. É, tá bom, mas peraí. Taking advantage of... Taking advantage, que amanhã é sábado. Peraí, gente, alguém me explica, por favor, para onde vocês vão? Nós vamos para Houston, filha. Ah, pra Houston. Peraí, fiquem tranquilos. Por favor, fiquem calmos. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Vão operar o seu tio Diego e eu vou acompanhá-lo. Boa, por quê? Por que a gente não pode ir junto, papai? Eu queria muito ir pra lá. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Amanhã nós esclarecemos todas as dúvidas. Amanhã esclarecemos as dúvidas. Agora, por favor, vamos rezar um pai nosso e vamos dormir, tá? Obrigado. Ah, tá bom. É isso aí, eu amo vocês. Mas, papai, eu quero ir. Eu acho que a Jenny já falou com você. Sim, várias vezes, seu Nicolas. Eu tô sabendo que a minha amiga tem chorado bastante. Ah, não. Também tenho chorado. Mas então, e aí? O que acha que tem que fazer pra parar de chorar? Olha, eu não sei, mas... Eu não quero ser um peso pra Jennifer. Olha, depois do infarto, eu me dei conta que eu sou um velho. que eu não posso dar pra Jenny o filho que ela tanto quer, que eu tô... Eu já disse isso faz muito tempo. Eu cometi um erro, prendendo ela a mim. É. Ah, que isso. É, Ana. Ela tem muitos anos pela frente. E eu sei que ela não vai ser feliz do meu lado. É que... Escuta só, é que eu não tô entendendo por que é o senhor quem tem que decidir por ela. Por quê? Porque ela é incapaz de tomar essa decisão. Não me perdoa, mas ela é capaz. E se ela tá insistindo, é porque ela o ama. Essa decisão é dela. É. Esse é o ponto. Qual? Ana, o amor nem sempre é sinônimo de felicidade. E você pode me dar razão nisso. Quanto já sofreu pelo Fernando? Tá, e o que o senhor quer que eu diga, seu Nico? Eu não sei. Sabe, eu nunca tinha visto a Jenny assim tão contente. Até que apareceu o senhor, seu Nico. E fez com que ela visse as coisas de maneira diferente. Redescobrindo o amor. É. Ela tá acreditando no amor, ela tá cheia de ilusões, ela tá tendo uma vida totalmente diferente. Ela tá muito feliz, tá bem apaixonada, seu Nico. É. Mas, eu queria que você me ajudasse pra que a Jenny entendesse as minhas razões. Ah, olha só isso. Que bonito, seu Nico. Por favor. Não, por favor, o senhor me perdoa. Mas dessa vez, assim, assim, eu não vou poder ajudar. Eu não tô do seu lado. Perdão, mas não tô. Parem de se fazer de ridículos e subam logo de uma vez, rápido. Shhh. Ai, que bonito. Shhh. Com, com, com cuidado. Sem, sem, sem barulho. Sem barulho, de preferência, rápido. Sem barulho, rápido. Anda, Leon. Sobe, baixinho. Rápido. Rápido e sem barulho. Anda, anda, anda. É, você já me disse. Ah, disse? Bom, eu só quero ter certeza de que você tem tudo. Passaporte, visto americano. Você sabe como é, né? A Natália, tá tudo em ordem? Tá, tá sim. O que aconteceu? Tá todo mundo pronto aí, não tá? Está. Tá todo mundo pronto. Vai lá, rápido. E você já fez a mal? Já, já fiz. Já, tudo. Ah, sério? Tá. Você tá muito estranho. Eu? Não, não, não. De jeito nenhum, não. Tô bem, tô bem. Tá tudo tranquilo. Pode entrar. Entra. Bruno, o que que é? O que é o que? Cai em pé e corre deitado. Chuva. Entendido. Perfeito. Chuva? Com licença. Ah, espera aí. O que que tá acontecendo aqui, Fernando? Levanta e me acompanha. Ah, estão muito estranhos. Não, não tem nada. Vem comigo. Ah. O que que foi? Por favor. Assim como sobe, ele baixa. Sim! Você vai fazer falta. Você vai fazer falta. Vai fazer muita falta, Diego. Você com as mãos na massa, não vai escapar, Diego. Ficou muito bom. É, muito bom. Tá legal. Começa a ler. Lê o que tá escrito. Soca essa batata quente. Mano, ela mandou um oi. Cai, cai, valeu. Aqui na minha mão. Os cartazes. Que legal. Mostra pra ele. Você está em boas mãos. Ah, que bonita. Viu meu cartaz. Não, seja mão de vaca. Me dá uma mão. Vocês vão ver seus condenados. Certo. Condenadões, garotão. Tropa. Prontos. 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 Esse é o rap do tubarão. Ele fica ou não fica. Diego, aventureiro e destemido vai se curar. Hoje ele vai pra Houston. Que saudade vai nos dar. Em fevereiro atacou o selvagem tubarão. E seu enorme coração. Bum, bum, o soltou. Pro revereste ele olhou. Sem esforço escalou. Pois és tão forte. Na selva enfrentou o manaconda que encontrou. E com agilidade. Bum, bum, ele venceu. Na moto ele subiu e então tudo mudou. Não teve sorte. Diego, aventureiro e destemido vai se curar. Hoje ele vai pra Houston. Porque as mãos vai operar. Diego, aventureiro e destemido vai se curar. Hoje ele vai pra Houston. E saudade vai nos dar. Saudade vai nos dar. Saudade vai nos dar. Eu vou rezar muito mesmo por você. Obrigado, Ana. Não, obrigada a você. Obrigada porque você fez tudo por mim incondicionalmente. Porque você me aproximou da minha mãe. E depois você cantou pra mim também. E levou umas bailarinas pra minha casa. E encheu tudo de fumaça. E levou uns caras que cantavam e faziam umas coisas assim. Depois me levou pra escalar. Quase me matou, mas me levou pra escalar. Você me fez rir como ninguém. Você guardou o meu segredo. E eu sei que na real você teve que aguentar um montão de coisas. Você me aguentou, me ajudou, me consolou, me abraçou. E de verdade, eu te amo muito. Nossa, mas que amor, que isso? Estou acostumbrado ao dolor, tantas partidas. Talvez meu coração me aconsejou viver sem prisa. Até que chegaste tu... Até que chegaste tu... Com tu sonrisa. Te tenho e não te tenho. Eu só não compreendo e se me vai a vida. Nada que te quero. Nada mais desearia Se te dera um deseo Que tu eras mía. Como foi que a mi suerte se cruzou contigo. Como algo orgán, te lo buscaba nido. O que é passado comigo? Que sem ti por as noches Hoje sinto frio. Digo, obrigada. E você canta, e você canta muito bem. Você é muito talentoso. Essa a gente não sabia, hein, Thiago? Não? Bom, acontece é que o amor faz milagres. E pela Ana eu faço tudo. Por você eu sou capaz de qualquer coisa. É? Você? Claro. Dançando balé? Ah, tá. Por que não? Temos um tutu por aí, meninas. Vamos ver. Vamos ver como é que ficaria esse rapazinho aqui com um tutu. Ah, acho que eu não posso? Porque ele disse que quer, né? Ele acha que tá podendo, né? Não, querido, não é toreiro, não. Ah, para. Não ficou bom? Tem que botar o sal. Olha só, espantou o público. Faz assim, primeiro. E segundo, o seu lance, Diego, mesmo se esforçando, não é... Não é o balé, não. Não, não é? Não, não é. Mas quer saber? Na verdade, o meu lance... Na verdade, o seu lance é? É você. Ah, sim. Olha só. Eu gostaria muito de te ajudar a realizar seus sonhos. Muito obrigada. Gostaria de te fazer muito feliz. Obrigada, Diego. Muitíssimo obrigada. Acho que eu posso fazer isso. Diego, você sabe perfeitamente que eu... Diego. Para. Por favor. Eu só quero uma oportunidade. Eu juro que vou te fazer muito feliz. Eu te amo, Ana. Te amo. Te amo. Que Deus te acompanhe e te proteja sempre. E agora é melhor... Que você seja muito feliz com meu irmão. Ai, Diego. Muito obrigada por tudo. Por isso e por tudo mais. Vou sentir muito a sua falta. Celular. Ah, então a senhora tem celular? Escuta aqui, mas é claro que sim. Eu não sou tão velha assim. Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Doutor Angel! Doutor Angel! Olha eu aqui! Doutor Angel! Angel! Oi, Doutor Angel! Angel! Doutor Angel! Mamãe Sol! Meu filho vai com o senhor! Ah, meu filho! Ai, querido! E a gente? Peraí, como é que estão as minhas crianças? Eu também! Vocês têm se recordado? Falei a verdade, hein? Em Houston, o fuso horário não é o mesmo que o daqui. Se chegarmos lá às seis, vai ser perfeito. Às sete e meia, temos a consulta com o Doutor Kovac. Você está bem, meu amor? Oi, meu amor! Tô, tô sim. Um pouco comovido, só isso. É que eu não consigo explicar, mas eu tive a sensação de que vai passar muito tempo até que eu volte a ver o Diego. Mas peraí, eles não vão só até Houston pra ele ser operado e depois eles voltam? Jane, eu tô dizendo que é uma sensação fazer o quê? Mas, mas que sensação é essa? É muito ruim? Como? Não, não é ruim, não é ruim. Só é meio assim como... Faz de conta que agora que eu me despedi dele, quando nos abraçamos, eu tive a clara sensação de que cada um ia seguir o seu próprio caminho. Você me entende? Que bom te ver, mamãe só. Ah, querido. Mágica! 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 Tá bom, mas só porque eu amo muito vocês, hein? Peraí, espera, espera o que nós podemos fazer. O que tem de errado com essa criança? O que ele tem na orelha? Não pode ser. Olha, é uma coisa metálica. Peraí. Uau! Ouça! Ouça! Desculpa, crianças, mas eu não posso. E sabe por quê? Por quê? Vocês não preferem que eu entregue seus presentes? Sim! Sertesa? Me ajuda, mamãe só? Claro, vamos. Vamos lá, venham comigo. Venham! Peraí, o que a gente tem aqui? Cuidado com a porta, cuidado com a porta, hein? Olha só! Eu sou um amiguinho, mas eu tô sozinho. Por quê? Vem embora comigo, hein? Vem!